Hey, cheia de marra essa menina Só porque não me provou Ela é formada na aula ensina Só que hoje eu sou seu professor Cheia de marra essa menina Só porque não me provou Ela é formada na aula ensina Só que hoje eu sou seu professor Tentou me enganar, não quer mais parar Tu pagou pra ver que dó de você Tentou me enganar, não quer mais parar Tu pagou pra ver cheia de marra essa menina Só porque não me provou Ela é formada na aula ensina Só que hoje eu sou seu professor Tentou me enganar, não quer mais parar Tu pagou pra ver que dó de você Tentou me enganar, não quer mais tocar Del葉 de marra, não quer mais parar Sei lá de marra, sei lá de marra Tchau.